Olá, meu nome é Jaqueline, eu sou fisioterapeuta e hoje a gente vai apresentar um pouco para vocês as máscaras GasLive. A GasLive tem uma linha completa de máscaras faciais, nasais e também a modelo PILO. Essas máscaras vieram com o intuito de reduzir a pressão no rosto, melhorar o conforto e também a sua experiência de uso durante a terapia. Nesse vídeo você vai conhecer um pouco mais sobre as máscaras faciais. Essas são as máscaras mais indicadas para pacientes que respiram predominantemente pela boca. Bom, então a gente começando com o modelo YF01, que é um modelo facial com apoio de testa. Você tem um fixador todo em tecido, de tecido macio, suave e confortável. Você também possui quatro pontos de apoio, então dois superiores e dois inferiores. A estrutura é toda em acrílico, então ela tem um apoio de testa. Isso é para os pacientes que precisam de um pouco mais de estabilidade durante a terapia e um pouco mais de vedação da máscara ao rosto. Você também pode desencaixar a almofada da sua máscara para você poder realizar a sua limpeza diária. Ela também possui um cotovelo giratório 360 graus para facilitar a movimentação do paciente durante a noite. Então, independente da posição que ele quiser dormir ou até mesmo descansar, ele vai poder girar 360 graus. Além disso, a gente também possui duas aletas aqui para o paciente poder fazer a desconexão rápida da máscara com a traqueia ou tubo. Então, apenas desacoplando aqui a desconexão rápida. E também temos o orifício em design de favo de mel, que evita a geração de ruído durante a expiração do paciente. Então, quando ele estiver exalando o ar, esse orifício aqui facilita a não geração de ruído. Aqui a gente tem uma almofada em material de silicone. Ela possui uma dobra aqui na parte do ajuste nasal. Essa dobra, ela tem aproximadamente 15 graus de extensão. Então, isso facilita o ajuste em vários formatos de rosto, melhorando a experiência de uso durante a terapia do paciente. Essa máscara, você não consegue adquirir uma almofada à parte ou então trocar de tamanho porque ela tem a estrutura fixa. Então, é muito importante você saber qual o tamanho da sua almofada através das medidas do guia de tamanho. Então, por exemplo, se você estiver usando a almofada P, você precisa trocar por uma almofada P. Para você colocar a sua máscara, basta você desacoplar as presilhas aqui da parte inferior. Aí, ajusta bem a máscara no seu rosto, sempre lembrando de pegar nariz e boca. E aí, você vai ajustando o fixador na parte de trás da sua cabeça. Coloca as duas presilhas inferiores. Sempre lembrando do ajuste da almofada entre nariz e boca. E aí, ao final, você pode ajustar os fixadores conforme o seu conforto. E nunca deixar a máscara muito apertada ou também muito frouxa. Ela precisa estar ajustada de forma que esteja bastante confortável. E mesmo depois de você ajustar os quatro pontos de apoio, você pode ajustar a almofada se ficar ainda um pouco fora da sua área de nariz e boca. E aí, depois que você ajustou a parte do fixador, ajustou os quatro pontos de apoio, você tem a máscara acoplada aqui na parte de trás da sua cabeça. E também aqui na frente. Depois que você ajustou tudo, verifica se a almofada está bem encaixada entre o seu nariz e sua boca. E aí, você pode iniciar a sua terapia. Então, agora a gente vai falar um pouco do modelo YF02, que é a máscara facial sem apoio de testa. Então, a estrutura é a mesma, fixador em tecido, quatro pontos de apoio, dois inferiores e dois superiores. Reduz bastante o contato da máscara com a sua pele, com o seu rosto. E por conta dela não possuir o apoio de testa, ela oferece um campo maior de visão para o paciente. Então, ele pode ler, assistir TV e até mesmo utilizar os óculos se ele quiser. A estrutura é em acrílico, ela tem o apoio lateral sobre as bochechas de silicone, envolto em tecido, que é essa parte aqui da lateral. O que evita o contato direto da sua pele com o material. Então, esse formato deixa o seu rosto um pouco mais livre para fazer o que você quiser e poder assistir a sua TV tranquila. É importante falar que essa parte da estrutura em volta do tecido, ela é fixa. Então, você não pode retirar a sua máscara por ela. Veja que ela não sai com facilidade como as presilhas aqui embaixo, que são móveis. Então, essa estrutura aqui, ela faz parte da estrutura fixa da sua máscara. Ela possui cotovelo giratório, 360 graus, então independente da posição que o paciente tiver na cama, para dormir, para descansar, ele vai poder ter uma movimentação mais ampla, então girando 360 graus. Aqui a desconexão rápida da máscara, então a gente tem duas aletas que você pode estar desconectando junto com a sua traqueia ou tubo. A almofada, ela é em material de silicone, ela tem essa dobra aqui na parte nasal, ela tem aproximadamente 15 graus de extensão, então isso facilita o ajuste em vários formatos de rosto e também proporciona uma melhor experiência de uso para o paciente. Essa máscara, você já consegue estar realizando a troca por outro tamanho de almofada. Então, não tem problema que a estrutura, ela vai acomodar os três tamanhos de almofada, P, M ou G. Então, você pode estar trocando, dependendo do seu conforto, para melhorar a terapia. Então, para você começar a colocar a sua máscara, você tem que desacoplar as presilhas aqui da parte inferior. Ajusta bem firme a parte da almofada entre o seu nariz e sua boca e você vai colocando o fixador na sua cabeça até ele ficar ajustado aqui na parte superior. E aí nisso, você coloca as duas presilhas na parte de baixo. Colocou as presilhas, basta você ajustar os quatro pontos de apoio em velcro. Então, aqui embaixo você consegue ajustar um pouco mais firme a sua máscara e aqui em cima também. Lembrando que a máscara, ela não pode ficar frouxa e nem muito apertada. Ela precisa estar confortável no seu rosto para não gerar nenhum vazamento. E aí depois que você terminar de ajustar a máscara, você pode verificar se a almofada se encontra na região do seu nariz e boca. Pode fazer um pequeno ajuste e aí é só iniciar a terapia. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva em nosso canal. Caso tenha dúvidas, deixe aqui nos comentários abaixo. E para continuar conhecendo mais modelos de máscara, é só continuar assistindo aos próximos vídeos. Obrigada! 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 Obrigada!